Malta do Aço, bem-vindos aqui a mais um vídeo, olha o que eu tenho aqui e olha quem já está ali atrás a laborar. Estamos mais uma vez no ateliê aqui do João, não é ateliê, é estúdio, é estúdio. Ateliê é este homem daqui, ateliê dos tofes que em breve vai tratar do forro do tejadilho do meu tolete que aquilo já parece que está cheio de cão com pulgas. Vamos montar aqui, espera aí que eu vou pôr isto no chão. Vamos finalmente montar aqui a minha barra da Ultra Racing, original, tem número de série e tudo, não é cá aquelas barras chinesas do Ebay, é a original, mandou-me a Ultra Racing. Já temos aqui o João e este aqui, este ajudante que apareceu aqui e agarrou-se logo aos requetes, tipo, percebe mais isto que o João, a desmontar aqui a minha barra. Fica aí por aí que vamos ver se conseguimos ou não, ou não, meter aqui uma barra para para isto aprovar mais. João, achas... É, volta-me aqui a barra. Achas que o teu ateliê, ou que o teu estúdio, que o teu estúdio tem que apresentar... Vou-te explicar, ateliê dos tofes, estúdio de mecânica. Estúdio de mecânica. Pronto. Fica aí por aí que vamos lá ver se os homens conseguem montar a barra. Já temos aqui a barra desapertada, temos aqui a barra desapertada, mas eu acho que isto não vai sair sem tirar aqui o flexível, e estes gajos estão a embiarrar que isto sai sem tirar o flexível. E sair, sai sim, puto, o rebobador, entrar é a outra, é que é mais complicado. Sair, sai sim. Na minha opinião, a gente tem que desapertar aqui isto, tirar aqui esta molinha e tirar isso assim. Ou então não, ou então sou mecânico, vocês é que percebem. A gente está a ver, a gente primeiro está a ver, a gente primeiro está a ver, a minha questão é que mesmo que tu tires o flexível ele não sai, mas depois pode espalhar para aqui, não corre, este é o problema, não corre, não, é de lá, não, mas para isso até é que corres assim, até é que corres assim, ao contrário, ao contrário, não tenho aqui a peça destino aqui também, é assim, como é que é, está a fazer a ver, é até aqui a união, passa, sai na união, sai a união, cai para baixo, queres vir ao, isto não vai passar aqui João? Vá, a gente tira essa velha. Isto sai. Já fora a próxima, não vai. Precisa da doce. Pá, tu não devias estar a filmar assim estas coisas aqui no ateliê, estas coisas... No estúdio! No estúdio, foi aí, pá, está calado. As coisas que se passam no estúdio, ficam no estúdio. Ah não, mas eu estive a filmar, não é? Não, mas eu estive a filmar. O que é que é que a gente filma? Daqui a nada tenho esta barra no sítio da barra lá de trás. Isto é tudo, faz tudo parte do material. Pá, isto é o que dá a ter um carro com pouco espaço? Onde é que já vai a barra? Olha, a outra está no chão ao pé do tempo, pá, o outro está no chão aqui. Já conheço o chão. Um carro com pouco espaço, um carro com pouco espaço, com malta que não sabe o que está, a fazer. Olha onde é que eu tenho já a barra da frente, onde é que ela já vai. Mas olha lá. Já vai quase ao pé da barra de trás. A gente tem que aprender, não é? Claro. Claro, que seja o meu carro de cobaia, é na boa, é na boa. Não, vou fazer isto depois no carro com o cliente ou depois... Para fazer, faço no teu carro. Combinado. E eu não disse que tinham de desaportar isso. Ah pá, lá estás tu. Eu não disse. Ah, aqui está a barrazinha fora. Olha, põe lá aqui ao pé desta só para a gente ver a diferença. Olha, é pá, eu vou-te já pedir desculpa. É que eu vou meter as minhas mãos numa barra branca. Isto até tenho medo de trabalhar na barra não. Não são iguais. Não, mas é... Ah pá, não. Ah espera, mas isto me manda um peça. Espera, espera. Está aqui, está aqui. Calma. Os homens percebem disto. Calma que isto vem tudo original. Isto os homens devem ter mandado para aqui. Trazem o x-hat para o unboxing. Está aqui, meu. Mesmo há que dia. Olha lá, olha lá. Traem o x-hat para o unboxing. Os homens sabem o que é que vão vender. Claro. Olha uma diferença de grossura. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma barra nova com umas peças velhas. Exatamente. Sim, mas isto são diferentes. Em termos do apoio ali, a barra é diferente. Isto vem tudo feito com um propósito. Está, está, está. Qual que dá? Estás a brincar comigo aqui? Está bem, mas a peça é diferente. Não vês? A peça daqui é completamente diferente. Aqui o olhar... Uhum. Pô Nelson, a gente tentava era meter a barra lá com o plástico e depois tirámos a peça das mãos dentro. Sim senhor, vá. Que é para ficar... Isto é o sinoblocozinho. Os sinoblocozinhos. Está a cada lado. Olha o unboxing e aqui temos o sinobloco. Agora corta-me o sinobloco com este x-hat da loja de chineses. Para... Deixa aí. A gente já os mete. Vai, bora. Agora é só levar para o sítio. Opa, olha que isto tem número de série e tudo. Já viste? Tem, tem. Número de série. Está aqui. Olha aqui. Onda Civic Integra. Olha aqui. 734336. Ok, então... Bora lá. Vai. Espera lá. Espera. Exatamente. Com o plásticozinho para não arriscar. Muito bem, meus meninos. Muito bem. Cuidado para não se picarem aí nesse flexível que já está com um bocado... Espera. Baixa só o flexível. Larga, larga, larga. É só o flexível. Até estás a pegar um boi. Já está. Já está. Mas ainda não tires o plástico. Só depois que está tudo bem presinho é que isso vai ficar sem o plástico. Sem o plástico. Então vamos começar a montar aqui as coisas de um lado. Os pendurais. Olha. Deixe tirar o outro. Tentar só perceber. Ah, tem que ser esse. Mas é tipo este. Tentar só perceber como é que é os pendurais aqui. Os pendurais são reforçados também. Com um sinobloco com mais de um centímetro de espessura. Para reduzir vibração. Todas as porcas são refreadas. Ah, material de qualidade. Oh, Jonte. Não, não. Não tem nada a ver. Material de qualidade. Ultra racing material de qualidade. Isto até mete pena. Porque isto tem material para andar no autódromo. E ele anda no autódromo da street. Ah, não estejas já a filmar-me. Só quando o trabalho estiver acabado. Não, não. Tens de filmar aqui hoje por nós. Estás a aportar aí já o... Não. Estás a ajustar. Estás a ajustar, ok. Metê-la no sítio que é para depois poder tirar o poste. Que é para ela ficar branca. Metê-la no sítio. Querias tu? Oh, amigo. Já não aporta. Só. Já não faço. Já não meto no sítio há tanto tempo. Já me esqueci de como é que se mete no sítio. Ok. Aqui já está. Portanto. Aqui agora leva o sinal de bloco ao burro. O sinal de bloco é aqui. É aqui. Portanto podemos abrir aqui. Cuidadinho. Cuidadinho que isto até me está a dar pena. Espera. Olha lá. O sinal de bloco. Isto agora vai ficar aqui com uma pinta. Espera. Está. Assim. E é preso ali. Agora não se dá para lá. Pá. Vá-te perguntar aos gajos da... da Ultra Racing se não têm barras para os clios. Não. Eu só tenho para os carros. Tu não sabes para qual é o clio? Olha. Eu só te digo. Daqui por um mês vou fazer uma alteração no meu clio. Tu vais ver. Passo por ti. Quando eu tiver... Quando eu tiver... Quando eu tiver o meu clio aquele bato. Passo por ti no mundo. Veja. Não. Não. Está chastando aí. Temos aqui pintado azul. Já temos aqui o sinobloco aí para o sítio. Quase. Quase. Novinho. Até vai cheirar bem. Queres mesmo testar essa? Já apertaste os dois. E a outra. Ainda não. Estou claro. Agora vai fazer força. Vou ajudar. Malte. Vão ver que eu vou ajudar. Estou a ajudar. Não. 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 Isto é ou não é qualidade. Vocês nem estão a ver bem o que é que se vai passar neste. 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 Estúdio. Um mecânico. Outro mecânico. Um homem dos tofos. E um gajo que filma. Está completa a equipa. Esta equipa está completa. Desde que não ponho homem a trabalhar. Tudo jóia. Está tudo jóia. Deve ser para correr lá. Já temos aqui a barra finalmente pronta. Finalmente. Não foi assim muito demorado. Foi um processo relativamente simples. João. Em 30 segundos. Conta-me este processo. Um. Como é que se monta esta barra? Não vou porque esta foi a primeira e a gente ganhou a experiência para fazer os próximos. Como é que é? Basicamente. Basicamente básico. É muito a trabalho mesmo. É muito a trabalho. Não. Mas é. Não é algo que se faça sem o elevador. Tenha a mente. Precisa o mesmo de elevador. É preciso. Mas conta lá em 30 segundos. O que é que se tem que fazer? Desapartar o quê? Apertar o quê? E ficar como? Neste carro. Básico. Tirar aqui o escape. O que eu sempre disse. Tirar aqui o escape. Eu vi uma pessoa que estava sempre a dizer. Ah vamos tirar o escape. Não é preciso. Tirar o escape. Desapartar os dois apoios. Os dois apoios da barra. Direito e esquerdo. Desapartar aqui os dois pendorais. E pronto. A barra está solta. Depois é. Esta deu um bocadinho mais de trabalho. Que a gente não queria arriscar e tal. Como ela é branca. Sim sim. Mas está aqui. Está bonitinha ainda. Deu um bocado mais de trabalho. Agora quando andar no chão e ficar toda cagada. O esforço foi infrutífero. Mas pronto. Mas tirando isso. Mas tirando isso. Ficou fixe. Está feito. Bem malta. Mais um vídeo diferente. Para não ser sempre a andar a dar gás. Este é um vídeo só a mostrar algumas peças que a gente instala aqui no familiar do Abraço. Já sabem. Subscrevam. Partilhem. Se quiserem subscrever o canal do João. Se quiserem. Se quiserem. Se quiserem. Tem umas dicas mais ou menos. Se quiserem saber de Stoffs. Esta malta aqui atrás faz Stoffs. Temos de fazer um vídeo no meu Toledo. No meu Citroën. Os Stoffs temos qualquer coisa para fazer. Já sabem. Fiquem bem. Grande abraço. E o João ainda está ali a pôr abraçadeiras. Este gás é todo ao pormenor. Vá. Fiquem bem. Grande abraço. E grande gás.